Um novo capítulo na história da chacina de Unaí. A Ellen Vilela tem as informações sobre essa chacina que, se não me engano, aconteceu no ano de 2004. É isso, né, Ellen? Isso, Rafael. Foi no dia 28 de janeiro de 2004. Quatro fiscais do Ministério do Trabalho que faziam fiscalizações de rotina nas fazendas da região de Unaí foram assassinados. Rafael, o julgamento do réu Antério Mânica, acusado de ser o mandante do crime, aconteceu em novembro de 2015. Ele foi condenado. Em novembro do ano passado, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao julgar as apelações dos réus, anulou a sentença que o condenou a 100 anos de prisão. A Procuradoria da República recorreu da decisão. Agora, o Superior Tribunal de Justiça vai julgar os recursos do Ministério Público Federal contra a anulação do júri de Antério Mânica. A data do julgamento ainda não foi definida. Rafael? Obrigado, Ellen, pelas informações desse caso que, inclusive, deixou todo o país chocado, viu? Olha, quatro homens foram presos por envolvimento com o trafo de drogas e sem patrocínio. Com eles, os militares apreenderam mais de 13 quilos de maconha e quase 10 mil reais. O Elcio Fonseca volta a participar com a gente e tem as informações em relação a esse trabalho da polícia. Elcio. Rafael, a polícia flagrou o momento em que o motorista de Massaveiro parou o carro ao lado de um Celta. A Saveiro tinha placas de Uberlândia, o Celta, placas de Brasília. E os policiais flagraram quando esse motorista desceu do veículo e entregou um pacote grande para um dos ocupantes do outro carro. Depois disso, os policiais abordaram os dois veículos e encontraram nos dois veículos toda a droga. Quase 13 quilos de maconha e aproximadamente 10 mil reais em dinheiro. Claro que tudo foi apreendido e quatro homens que estavam nos dois veículos foram presos. Agora a polícia civil segue investigando este caso até para saber a origem e destino dessa droga e alguém mais que pode estar envolvido nessa rede de tráfico, né, Rafael? É verdade. Obrigado, Elcio, pelas informações. Obrigado, Elcio, pelas informações.